Enquanto tempo no encontro, a Dona Pamela está de volta aqui, gente. Você está bem? Prazer. Prazer te encontrar, meu amor. Prazer estar aqui novamente. Delícia. Eu amo a ideia. E com ela, né? Com a sua amiga e companheira. Com a minha companheira de anos. Eu falo que aqui, todo mundo já sabe, né? Que a panela de pressão, quando eu chego, tem que... Ah, ela vai trabalhar. A panela de pressão olha pra você e já fala, ela vem a Pamela. Isso. Aí já está aqui e todo mundo em casa esperando aí pra gente... Vai fazer. E aí a delícia do dia é um pernil. Isso. Um pernil festivo. Onde eu vou dar uma repaginada nele e uma montagem bem legal pra você usar aí até pra Páscoa. Porque tem pessoas que não comem peixe. Ou pra fazerem qualquer dia, no domingo de Páscoa especial. Ou pra qualquer dia da semana, porque pernil é muito bom, né, Rê? É maravilhoso. Maravilhosa também a Dona Sandra, pra você dar um beijinho. Sandra, ó. Tudo bem, meu amor? Tudo jóia. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Tudo bem, gente? Fala. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Boa tarde com você. Lindeza. Boa tarde, Sandrinha. Vamos passar os ingredientes, então? Vamos. Porque vai precisar de uns ingredientes para uma marinada, para temperar tudo isso. E depois a montagem com essas coisas todas. Que os demais ingredientes. É. Bem festivo. Imagina que delícia que vai ser isso. Vamos lá? Vamos. O que você vai precisar pro pernil? 500 gramas de escalope de pernil. Isso. Dois dentes de alho picados. Um limão espremido. Uma laranja espremida. Uma colher de sobremesa de coloral. Uma colher de sobremesa de chimichurri. E sal a gosto. Isso. Para a montagem. Uma cebola em rodelas. Um pimentão vermelho em rodelas. Um pimentão amarelo em rodelas. 100 gramas de azeitonas. 500 gramas de batatas em rodelas. Sal, temperos. Aí você coloca a gosto, tá? E um quarto de xícara de chá de azeite. Só isso, gente? Isso. E claro, ela. A panela de pressão. E a panela de pressão. E imagina como vai ficar rápida essa receita na panela de pressão. Rê, por quê? Pelo fato de você colocar no forno, demora muito. Em média, uma hora. Então, na panela de pressão, já posso falar o tempo? Pode. 15 minutos. Ai, que beleza. É assim que a gente gosta. Economia de tempo, de tudo. De gasto de cozinha. Isso, que tá caro. Tá caro. Então, dá para fazer ainda hoje, se quiser. Olha que beleza. E cheio de sabor, né? Cheio, cheio. Vou dar um recadinho e já veio. Tá bom, eu te espero. Muito bom. Olha que delícia, gente. E essa montagem que ela fez no prato, assim, em camadas, depois? Ó, maravilhoso. Aliás, falando em animação, vai ter um game daqui a pouco, tá? Um game que tem a ver com os croquetes do Dizzy e também com Pamela Mendes. E também com Betinha, com Marchinha de Carnaval, Tia Tutu. Vai dar samba, isso? Eu tô ansiosa. Também. Vai ser engraçado, vai ser legal. Vamos lá. Começando, então, com essa delícia. Vou fazer o tempero, Sandrinha. Por favor, o bowl. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu pegar um garfinho, você pega para mim, Sandra. Aí, vou colocar aqui, ó, meus bifes. Primeira parte é tempero, então, né? Isso, ó. Transfiro para cá, para ficar bem legal. É bacana. Ó, Sandrinha. O que que é legal? Você pode ir no açougue e comprar? Existe ele já com ossinho, porque eles cortam, e tem um sem ossinho. Aí, você escolhe o bife de pernil que você quiser. Tá. O que é legal é que é muito barato. R$14,00 a média de preço, o quilo. Nossa, tá ótimo. Então, você consegue fazer um prato maravilhoso e economizando. Super. Né? Ó, vou colocar os ingredientes aqui, ó. Ainda mais, você sugeriu aqui meio quilo, né? Meio quilo. Porque você dá para comer até de três a quatro pessoas, viu? Porque dá um pratão. Ó, vou colocar aqui o colorau, o alho. O ossinho tem vantagem com relação ao sabor, quando a gente pede com o ossinho? Ah, eu gosto. O ossinho traz o sabor, né? Eu acho que traz sabor. Um pedacinho da gordurinha, depois você pode tirar para fazer a montagem, né? Então, eu acho que tem que deixar. Depois, na hora da montagem, você faz a montagem. Pode tirar, né? Mas deixa cozinhar junto para dar aquele tchan, né? Isso, ó. E aí você vai entrar com os cítricos. Isso. Que aqui vai dar um sabor maravilhoso, ó. Eu gosto de espremer na hora, porque dá um toque bem especial. Uhum. Ele deixa a acidez, assim, mais bacana. Legal que eu coloquei a laranja também. Porque quando você fica paradinho, sai assim, sabe? Tá. Muito bom. Pera. Aí agora o limão, ó. Limão limão. Uma laranja e um limão inteiro. Isso, ó. E aqui a gente deixa... Nossa, limão tá suculento, né? Que limão maravilhoso. Ah, ó. Esse aqui não tá tanto, porque eu peguei o par do outro. Fiz isso. Vou... Obrigada, Sandroca. Tem que deixar marinando um pouquinho? É bom. Apesar que é a panela de pressão, o que é legal nela? Na panela de pressão, o que é bacana na panela de pressão, você não temperou tão com antecedência, você faz que ela ajusta. Eu falo que a panela de pressão é mágica, né? Isso é legal porque você, vamos supor, quer fazer ainda hoje. Se você conseguir deixar umas duas horas nesse marinado, pode. Melhor. Vai ficar mais gostoso. De um dia pro outro, melhor ainda. Agora, se você quiser já colocar na panela de pressão de uma vez, porque às vezes a gente fica no trabalho, né? Corre. Às vezes não dá tempo. Não dá tempo, não é? Programar tão tanto assim, né? Olha que... Agora, qual é a mágica? Você que conhece tão bem essa senhora, a panela de pressão, que há tanto tempo nos ajuda. Qual que é a mágica que acontece ali dentro, será, hein? Ó, eu falo que ela gira, né? O ar ali gira. E eu falo que a pressão, por estar compactado o ar, faz que cozinhe mais rápido. E com isso você pega o tempero com mais facilidade. O tempero entra mais no alimento, né? Então é maravilhoso. Eu falo que... Salivou até. Eu adoro o cheirinho. Muito bom. Eu falo que eu vou fazer a minha... Lá em casa eu faço as lives, aí eu vou fazendo e eu salivo, mas porque é maravilhoso, né? A gente gosta de fazer e gosta de comer também, né? Aí agora a gente pode colocar na panela de pressão. Porém, lembra, se você quiser fazer com outra carne, gente, assim, outra sugestão de proteína, você pode fazer com frango. Sabe com o que fica bom, Rê? Qual? A coxa sobre coxa desossada. Ai, que delícia, adoro. Você faz... Tem gente que aí não gosta, tira a pele, né? Tem gente que gosta da pele. Pode fazer que fica maravilhoso. E aí a gente tempera da mesma forma. Isso. Se você quiser fazer com picanha suína, sabe? Que é muito... É barato, né? É na média de 20 reais um. Você pode também fatiar e já fazer, que fica muito gostoso. Ou eu gosto também, pra quem gosta de bovino, que vai fazer aí só pro domingo, ou não quer fazer pro dia, na sexta-feira e tudo mais, porque não quer comer carne. Você pode fazer com o lagarto. Fatiadinho. Bom, hein? Fica bom demais. Posso? Deve. Ó, então vamos lá. Vamos lá. Aqui você pode colocar um fio de azeite, manteiga, tudo, mas na realidade não precisa, que eu deixei aqui, ó, e vai fazer a parte da gordura. E o que é legal, não precisa selar. Você vai colocar de uma vez. Ah, então não precisa estar aquela história, ah, panela bem quente, selar dos dois lados, nada disso. Não, não precisa. Já vai pra panela. Vou colocar. Gente, é um prato prático assim que a gente gosta pra vida, né? Deixa eu tomar uma bolinha da minha água. E não precisa acrescentar água pra... Não. Não? Essa é a mágica. Como a gente vai transformar num prato maravilhoso principal aí, a própria água da proteína vai cozinhar, porque eu não quero ensopado. Eu quero uma carne como se eu tivesse selado ela ou feito no forno, no caso. E aqui, se você não colocar, é suficiente. Por quê? Eu vou tampar a panela de pressão e vou deixar em média 15 minutos. Tá. Claro que de panela pra panela muda. Você pode simplesmente deixar uns 10 minutos, conferir, depois deixa mais 5 ou 10, 20 minutos é a média. Então, fechou a panela, pegou pressão, 15 minutos, de 10 a 15, dependendo da panela de cada um. É que às vezes tem umas panelas, né? Como essa aqui, que tem essa válvula que tem mais ou menos pressão, né? Isso. Pra alimentos mais duros, alimentos mais moles. Essas é bem legal e super moderna, porque você regula. As tradicionais é a média de 15 minutos. Tá. Aí, dependendo da fila, porque tem uns que corta mais grosso, né, Re? É. Se cortar mais grossinho, aí pode levar uns 20 minutinhos. Tá bom. Tá bom? Maravilha. Agora a gente vai pra parte. A gente já faz a mágica agora, né? Passou 15 minutos. Eu deixei aqui pro pessoal em casa ver. Ó. Aí, desse jeito... Eu não preciso mexer, né? Posso deixar aqui. Como sai da panela. Isso, como sai. Ó, que legal. E se não for na pressão, vai levar quanto tempo? Mais ou menos uma hora? Cozinhando? Uma. Eu quero. Eu tô com uma tossinha alérgica, Re. É. E a Sandrinha chegou com chazinho, hein? Nossa, a Sandrinha é demais, né? Olha como a Sandrinha é você. Você deu uma tossidinha, a Sandrinha já chega com chá. Como é que pode isso? Um carinho de mãe mesmo. Ela é demais, né? Ó, Re. Aqui tem uns calopinhos, porque eu cortei. Aí eu tirei o ossinho, porque agora eu vou pra montagem. Tá. Né, ó. E ele fica super suculento. Olha que maravilha. Tá mesmo. Agora vamos montar. Você me dá a travessa? Aí. Ó, aqui eu coloquei uma travessa, mas em casa você escolhe a que você quiser. Eu tenho aqui vários ingredientes, como você já falou, ó. As batatas em lâminas, ó. Cozida. Lâmina grossa, assim, né? Al dente, né? Não precisa ser muito grossa, mas assim, não tão fina, né? Senão vai parecer uma tortija. Não é o efeito. E agora eu vou começar, ó. Eu gosto de fazer, vamos supor, se você quiser fazer pra vender até, porque isso é um prato pra vender. Você pode fazer pra vender. Sabe aquelas embalagens já de alumínio que vai pro forno? Sim. Pode tanto congelar? Pode fazer e dá pra vender um prato desse. Já faz naquela direto. Isso. Aí você já pode ter a sugestão de venda de uma vez só. Ó, vou colocar aqui as batatas, metade. E quem vai trabalhar com isso, pode congelar o pratinho feito já, a marmitinha feita. Ou re, pode congelar por 90 dias. Olha que beleza. Olha que benção. Ótimo. Eu falo que congelamento é vida. É mesmo. Até eu brinco isso muito em casa com a minha irmã, eu falo, Tudo você congela hoje é a facilidade pra gente, principalmente pra quem quer vender. Com certeza. Porque você tem vários outros afazeres pra fazer e o congelamento te ajuda muito. Ou pra aquela pessoa que cozinha pra família e também trabalha, pode fazer uma quantidade maior. E a gente que tem filho. Consome uma parte e a outra congela, já fica uma porção pro futuro. Outra coisa. Já vai se programando, né? É isso mesmo, ó. E agora eu vou fazer essa montagem, ó. Vou colocar aqui. Olha que bonito que ele fica, ó. E fica bem vermelhinho por causa do colorau. Eu coloquei o colorau, né? Olha que lindo. Eu falo de escalopinhos porque agora a gente tira, ó, e eles ficam os escalopes, né? Pedacinhos menores, né? Isso, ó. Agora eu vou fazer a montagem aqui, ó, que é aquela mágica bonita. Já vou colocar... Das cores. Uns pimentões. Aqui, Rê, você pode fazer da maneira que você quiser em casa, tá? Não tem ordem, não. Se você quiser fazer do seu jeitinho, pode. Aí vem mais uma camada de batatas. Uma camadinha de batatinha. Ó. Aí, obrigada. O que tem gente dando boas-vindas pra você aqui, viu? Obrigada. É porque tem pessoas que ainda não tinha visto que eu já... Que você já tinha vindo no ano passado. Isso. Mas você veio uma vez só, não foi? Não, duas. Duas. Duas vezes. Foi um encontro das pâmelas, né? Isso. Aí, muitas pessoas que eu coloquei, porque depende como o Insta entrega também, né? Aí acabaram me vendo hoje. Eu falei, ai, legal. Ó, Rê, vou colocar aqui mais pimentões. A nossa cebolitia. Costelinha de porco daria certo? Nossa, a delícia. Pode. Aliás, um beijo pra ela, Sandra. Pode, pode colocar. E principalmente pra quem não liga do ossinho, pode deixar. Agora, tem um açougue que já desossa. Ah, mais prático, né? Uhum. Agora, muda o tempo de cocção? Na costelinha? Da costelinha, não. 15 minutos também? Tadinha, você fala alergia hoje, né? Mas não é o ar. Aí, um salzinho. Azeite. Um banho de azeite. Ficou lindo. Esse tipo de montagem me lembra bacalhau também. Ó. Né? Aquele bacalhau embaixo desses pimentões, a batata. Fica super gostoso. A sugestão das carnes pode ficar a gosto, né, Rei? Olha que lindo. A Ana ligou a TV agora há pouco e ela tá querendo saber se dá pra fazer com bisteca de porco. Dá sim. Toma chazinho. Toma chazinho. Toma chazinho. Até chorei. E agora vai pro forno, é isso? Isso. Ó. Tem bisteca de copa, bisteca de lombo, pode usar qual quiser. E se a pessoa já quiser tirar o ossinho, pode fazer porque aí não precisa tirar depois, sem problema nenhum. E pode fazer a sugestão com a bisteca, tudo. Só que o pernil é mais suculento. É. A fatia de pernil. A bisteca fica mais sequinha mesmo, né? Fica mais sequinho. Esse daqui você vai ver agora. Tá bom. Aí vamos levar pro forno, em média de 15 minutinhos pra derreter aqui, dar aquela gratinada, e aí eu já tenho pronto. E a gente vai ver isso agora, eu abri esse forno pra dar uma olhada. Como é que fica depois desse tempo no forno? Você falou o tempo, eu já não me lembrei agora. Do forno? É. 15 minutinhos. 15 minutinhos também. 15 na panela, 15 no forno. Pronto. Porque é só pra o pimentão dar aquela derretidinha, né? Vamos dar uma olhada então como é que ele fica depois desses 15 minutos. Respira. E vamos ver o que a turma tá falando aqui, né? Lombo, suíno, dá certo? A Imara Moreno quer saber. Dá, rei. O lombo fica maravilhoso. Os cortes de porco vão dar certo aí, né? Olha. Que bonitão. Ai, que maravilha. Olha o pimentão como ficou, olha a suculenta. Aí, agora, ó. Nossa, que colorido, maravilhoso. Eu ponho só uma salsinha fresquinha porque no forno vai murchar. Sim. Então não é legal, ó. E o aroma desses pimentões quando sai do forno, gente. Olha as camadinhas. Que delícia. Emprega em tudo. Super fácil de fazer. 15 minutos na pressão, 15 minutos de forno, um arrozinho já tá pronto. Maravilhoso. Meu amor, eu vou dar um recadinho e já venho. Tá bom, rei, vai lá. Ah, não, vamos me tratar primeiro? Quero ver como é que ele fica. Vamos colocar aqui, ó. Antes do recadinho, vamos ver como é que ele fica no prato? Bem colorido? Eu deixei a batata al dente porque aí ela chega no forno, né, no caso. E termina de cozinhar. E termina. E os pimentões não precisam nem branquear, né? Porque o tempo de forno já é suficiente. Já é suficiente. Ó. Ai, que maravilha. Olha a batatinha. Aí tudo pega o gostinho da carne, do azeite. Hum, e você jogou um tempero em cima, um lemon pepper, foi isso? Isso, aquele temperinho eu coloquei. Aquele amarelinho. Isso, pode ser chimichurri, o que você gostar. Nossa, show de bola. Olha, pode pôr mais salsinha, gosto, sem problema. Aí de acompanhamento a pessoa pode colocar o que quiser? Isso, eu trouxe sugestão, em arroz, uma saladinha. Tá ótimo. E aí fica a critério. Já volto. Tá bom. Tá bom, enquanto você termina o chazinho da Sandrinha. Ah, isso. Ai, meu Deus, a Sandrinha. Ela mima, gente. É uma delícia isso. Agora, a Pamela arrasou também com essa panela de pressão e fez um pratão maravilhoso pra gente. Esse aqui dá sustância pra gente pro bloquinho depois, hein? É mesmo, é verdade. E tá cheiroso, minha gente. Vamos ver o que vocês acham. Eliane, deixa eu te falar uma coisa agora. Tá vindo cada gente de novo aqui, né? Cada tipo de gente, né? Posso te dar uma notícia, Ti? Você lembra daquela nossa época que a gente era parceira aqui e não vinha desse? Vinha, é isso? Ah, vinha. Vinha, né? A Pamela é amiga de longa data já, tia. Não fala assim com convidada. Só paro de armazenação, hein? Não, eu vou fazer emissão que ela tá com despeito. Ah, que estranho. E posso te dar uma notícia, Ti? Eu não sei se você vai gostar ou não. É vô ou ruim? Eu achei ótima. Tá. Aí tem que ver o que você vai achar. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai ter uma brincadeira aqui. Ah. E eu acho que a sua amiga vai ser a sua dupla. Você vai ter que aguentar mais um pouco hoje. E a gente já quer que a volta do nada. Eu que pedi pra me colocarem junto com você. Será que vocês vão ganhar, Pamela? Eu não sei, mas que eu vou pôr o pé a hora que ela estiver correndo. Olha. Olha que ruim. Isso é muito bom. Fortes emoções, né? Você viu? É, eu vou ver. Deixa eu provar a sua comida agora, ver o que eu achei também. Nossa. O chumbo trocado, né? Eu adoro essa troca. Não sei nem se eu vou conseguir comer, porque... Vai, tia, acredita. Deixa eu ver, vai. Vamos lá. Come pra você no bloquinho depois. Bom. Uma coisa tem que dizer. Nossa, que sabor. O quê? Tá delicioso, né? Tá muito gostoso. Não pica. Você pode brigar com ela, mas cozinha bem, né, tia? Você não tem como negar. Olha. Deixa eu falar. Que delícia, Pamela. Muito bom. Muito mesmo. Nossa. E esses pimentões, eles fazem muita diferença, porque o sabor tá incrível, né? E o pernil fica bem macio, suculento, não fica seco, né? Verdade. Né, Arthur? E a batatinha, ela... Delícia, Pamela. É chupa, né? Absorve, né? O gosto. Isso mesmo. Ai, desculpa, eu falo chupa. Olha, absorve. Ai, que chupada. A turma da Vila Alpine, viu? Isso. Absorve, man, absorve. Você aprendeu hoje esse absorve, né? Hoje a Vila Alpine ficou chique, hoje, né? Por quê? Por quê? Porque o carro da Gazeta foi lá me buscar, né? Ai, os vizinhos ficam doidos lá. Ai, que chupada. Ai, meu Deus. Caçaram você dentro do carro. Jura, no porta-malas, não se for, né? Acharam que vocês tavam juntas no carro? Não, acharam que eu tinha defunto atrás. Deus, Deus. Deus? Ai, eu não falo assim. Você não vai estar perto do crematório mesmo? Isso. Para, senhor. Que isso? Tá vendo? Ai, 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 hein? Ai, 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 né? Vocês duas, hein? Que delícia. Teve alguém ontem que matou. Ah, não me lembro dessa tragédia. Ai, sério? Como assim, Eliane? Ao vivo? Assassina aqui, ó. Até sangrou, bicho. O César trouxe com tanto afeto. Doce um casalzinho. O Jorge, o Jorge, o Jorge, coisinho. César e o Kiu. César e o Kiu. Na culinária foi isso. Ah, é? Ele faz aquela sobremesa, aqueles doces maravilhosos. Ah, sei. Ele veio e trouxe um gatinho. Um não, um casalzinho. Sei. A fêmea, Regiane, tirou a cabeça. Chacoalhou, menina. Nossa, do céu. Chacoalhou, porque a bichinha quebrou no meio. Foi cabeça para um lado, corpo para o outro. Foi, é verdade. Agora eu já sei, o César lá do condomínio dela desapareceu, mas eu não estou sabendo quem foi. Olha só. Meu memória. Meu memória. Agora eu já sei quem foi. Que olha, eu faço. Gente, da onde puxa essas histórias do nada? Da onde estava guardado isso, mulher? Cantoriano. Tem uma boa memória, né? Esse pato metido a mesa. Isso aí faz parte do rancor canceriano que entra. Cantoriano é assim, né? Já que eu lembro, eu lembro o dia que o Cisney faleceu, essa aqui chorava por causa do Cisney, coitada. Eu cheguei super triste aqui, gente. Chegou chorando. Falei, o que foi, Leandro? Você não sabe, tia. Eu falei, o que? Eu assustei, né? Claro. O Cisney morreu. Falei, que Cisney? O meu condomínio. Pior que eles são monogâmicos. Agora o Cisney macho está atrás dela e não sei o que. Deixa eu contar a história direita. Tem alguns cisnes lá no lago do meu condomínio. E aí, teve um dia que eu cheguei à noite em casa, eu estava substituindo alguém aqui no Mulheres e estava chegando à noite. Isso, acho que era carne. Aí, o farol do carro bateu, eu vi atravessando a rua assim, um cisne enorme perdido à noite assim na rua, andando sozinho. Aí falei, gente, o que esse Cisney está fazendo aqui perdido? Era para estar dormindo lá no lago, ele está fazendo o que aqui? Olha lá. Aí, eu fui entendendo no dia seguinte, postaram no grupo do condomínio a história. Ai, que dó, gente. Porque a Cisney. Fêmea? Fêmea. Ela foi atacada por um saruê. Olha lá. E aí, tentaram salvar, levaram no veterinário e tudo mais, né? E não teve jeito, não conseguiram salvar a fêmea, infelizmente. E o coitado do macho estava procurando pela fêmea pelo condomínio. Ai, que coisa linda. Ai, que coisa linda. Eu fiquei tão triste, juro, real. Ai, eu cheguei triste e contei pra ti. Leia o Cisaruê Mitsubishi Land Rover. Pode parar. Ai, coitada. Para. Não judia de mim, assim, não. Ai, que dó. Eu fiquei triste, de verdade. Ela ficou. Mas o fato é que o gatinho estava gostoso. E vocês têm que me agradecer de ter destruído, porque todo mundo se beneficiou com a morte dele. Estava muito bom. É, panacota. Nossa, uma panacota. E ele dançava, ele dançava. Ele entrou no rock and roll. Não, dançava ele não dançava. Teve uma pessoa que fez com que ele dançava. A força. Ele chegou quietinho. Ele dançou a força. Mas ela falou, olha como ele dança rock. Dali a pouco, duas, três. O gato virou um gremlin. Isso. Ele começou a cair de ladinho. Ô, Regiane, olha que lisa linda. Olha que bolo lindo. É, não acaba. Fala do bolo, Ti. Não. Aprecio o bolo, Ti. Vai. Eu estou só olhando. Eu quero saber que bolo é esse. Eu sabia que o Ti ia esperar a hora certa para comer o doce. Ele é formigão. Olha que lindo. É uma massinha de leite em pó com brigadeiro de leite em pó com morangos. Duvido. Eu acho que vocês podem ficar comendo. Aliás, que banquete, né, Pamela? Você gostou? Além desse bolo, ó, salada, um arroz bem bonito, gostoso, tá bem soltinho, com cenourinha. Aí tem ali... Eu deixei a parte só do pimentões, ó, aqui separadinho, também se quiser montar diferente. Ah, se quiser com base, chuchu, chuchu, isso. Será em casa todo mundo ter opções aí variadas? Ou então só servir com uma salada, assim, ó, proteína e vegetais. Isso mesmo. Pra quem malha é maravilhoso, né, tia Lá? É, verdade. Malhou com o meu. Malhou com o meu. Eu tô malhando. Ah, então pode comer, tia. Ah, que bom. Aqui, ó, divita-se. Eu não tô, você não viu lá? Não, ela falou que eu tô malhando. Nossa, aí você tá ficando durinha. Mais fortuna. É, fortuna. Que que é isso aqui mesmo? Aipim, né? Não. Legumes. Vagem. Vagem. Legumes. Legumes. Tá bom. O Pam, ele começou bem o ano pra você já? Trabalhando muito? Começou. E lá, agora eu estou com o meu ateliê, né, onde eu tô dando, inaugurei lá nas lives, tudo tem lá no meu Instagram, que é o arroba chefe Pamela, com dois N's. Aí eu comecei com as aulas no ateliê, tá super bacana. E aí tem encomendas, tá tudo lá no meu Insta, o pessoal vê. E aí só me seguir, porque tá com as lives, aulas, tudo bonitinho lá. Mudou de nome, antigamente eu tinha chamado de cozinha, mas era ateliê. Ateliê. Ah, que cheio, que cheio. É elegância. Pega no pé, né? Aí é só ficar de olhinho no meu Instagram, que eu posto tudo bonitinho. Você vai gravar comigo lá no meu canal? Eu vou, opa, hora que você chamar. Ah, então tá. Será que vai dar bom, né? E o Arthur e o Tito também, pode ir junto. Já combinou. Pra gente fazer uma bagunça. Não, ela. Se isso, siga até na rua pra ver o que ela faz. Arroba chefe Pamela, com dois N's, tá bom? Todo mundo seguindo, pra saber das novidades da família também. Até já, minha linda. Obrigada. Até já, que nós vamos brincar. Até já, é. Daqui a pouco tem brincadeira. Não vai ser brincadeira, vai ser sério. Daqui a pouco tem bagunça de monte, que a gente adora isso.